Como é que pode uma empresa ser dona do maior conglomerado de empresas da América Latina durante mais de 75 anos e, ao mesmo tempo, ser sinônimo de riqueza e influência no país, acabar com seu nome associado ao maior escândalo de corrupção que chocou o mundo e ser obrigada a entrar na justiça com um acordo de recuperação judicial? Foi exatamente isso que aconteceu com a Odebrecht. Se você está ligado nos noticiários, você deve se lembrar que o nome Odebrecht ficou na boca do povo após a empresa ser acusada de estar envolvida em um escândalo de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Mas como a empresa ficou tão rica? Como acabou envolvida com corrupção? E como está a Odebrecht hoje e o seu ex-presidente Marcelo Odebrecht? Para entender a origem do nome Odebrecht, é preciso entender a própria origem do nome. O nome apareceu no Brasil pela primeira vez, em 1856, no auge da imigração germânica, com um jovem engenheiro, Emil Odebrecht. Nascido em 1835, na Germânia, quando desembarcou no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em 1918, Emilio Odebrecht, um de seus netos que estudou no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro e que foi um dos pioneiros a utilizar concreto armado no Brasil, se mudou para Recife, cidade que ajudou a modernizar após crescer rapidamente graças ao desenvolvimento da economia canavieira. Em 1919, fundou sua primeira empresa, a construtora Isaac Gondin Iodebrecht Ltd, que criou com seu amigo em Recife. Quatro anos depois, fundou a Emilio Odebrecht e companhia, responsável pela construção de prédios nos estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará e Bahia no período de guerras. Em 1926, se mudou para El Salvador em busca de novas oportunidades. Mas com o início da Segunda Guerra Mundial, os materiais de construção vindos da Europa ficaram caros e escassos, o que gerou uma crise na indústria. Revoltado com a situação, Emilio Odebrecht fechou sua empresa e saiu do negócio. Foi aí que seu filho Norberto Odebrecht, que nasceu em 1920 em Recife e estudou no Instituto Politécnico da Bahia, assumiu os negócios da família em 1941 e em 1944 fundou a sua própria empresa, a Norberto Odebrecht Construtora Limitada. Após ficar 37 dias internado e afastado do trabalho, Norberto viu a necessidade de criar uma estrutura empresarial que não dependesse dele para funcionar, e a estrutura mais adequada seria uma sociedade anônima. Foi aí que em 1954, a empresa foi transformada em uma sociedade anônima, onde passou a ser conhecida como Norberto Odebrecht S.A. Norberto se utilizou de vários pactos firmados com empresas e pessoas de segmentos distintos. O primeiro pacto foi o político, com o Banco da Bahia, o que o ajudou a conquistar novos clientes. Esse impacto econômico garante aos clientes a entrega das obras em menos tempo e com custos muito mais baixos que a concorrência. Somando isso com a parceria firmada com os antigos mestres de obras da firma de seu pai, a empresa criou uma forma de gestão específica chamada de tecnologia empresarial Odebrecht. Com o regime militar instaurado no Brasil em 1964 e um investimento pesado em infraestrutura, a Odebrecht começou a crescer e as atividades da empresa, que antes era focada no Nordeste brasileiro, começaram a se espalhar por todo o Brasil. Os militares proibiram empreiteiras estrangeiras de atuarem no mercado brasileiro, o que criou um grande mercado para empresas como a Odebrecht. Nesse período, Odebrecht fechou o contrato com obras importantes, como o Aeroporto do Galeão e a Usina Nuclear Angra 1. Esses contratos mudaram completamente o estado da construtora no período militar, que passou a ser a terceira maior construtora do país. Com o fim do chamado Milagre Brasileiro e a paralisação de grandes obras no final dos anos 70, Odebrecht se expandiu para países como Peru, Chile, Estados Unidos e Angola. Começou a comprar empresas de saneamento e polos químicos privatizados aqui no Brasil nos anos 90, durante os governos de Fernando Collor e FHC. E apesar de ter crescido muito durante a era militar, o faturamento da Odebrecht multiplicou por seis vezes na era Lula, graças à retomada do financiamento de grandes obras por parte do governo. O grupo pulou seu faturamento de R$ 17,3 bilhões em 2003 para R$ 107 bilhões em 2014. Se não fossem os empréstimos generosos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, o contrato com grandes obras para a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, a expansão da Odebrecht não seria possível. Mas você deve estar se perguntando, como essa empresa foi parar em escândalo de corrupção? Bom, para te contar isso, preciso contar um pouco da história do homem que da noite para o dia virou notícia por todo o Brasil e mundo, Marcelo Odebrecht. Mas calma lá, antes mesmo de Marcelo assumir o comando da empresa, a Odebrecht já praticava o que é chamado de financiamento de campanhas políticas, tanto do governo eleito quanto de suas oposições. Bom, se essa prática tinha um objetivo por trás, eu não posso afirmar. Então me diga você aí nos comentários, será que a Odebrecht tinha um plano por trás disso? O que sabemos é que algumas décadas antes, em 1968, na cidade de Salvador, nascia Marcelo Bahia Odebrecht. Estudou na Universidade Federal da Bahia e se formou em Engenharia Civil. Logo após a sua formatura, entrou para a empresa da família, onde tocou seu primeiro projeto, um edifício em Salvador. Marcelo era um jovem metódico e ambicioso, e em pouco tempo tomou conta de outros projetos da empresa, inclusive uma hidrelétrica no estado de Goiás. Morou um tempo no exterior, onde trabalhou na montagem de plataformas de petróleo na Inglaterra e fez o MBA nos Estados Unidos. Em 1990, Marcelo retornou ao Brasil, e nessa época já era conhecido como uma das maiores referências no setor de petroquímica. Mas o jovem metódico não queria assumir de cara a gigante Odebrecht. Antes disso, ele queria mostrar serviço. Foi quando, ao invés de entrar para a diretoria da empresa, preferiu pegar no pesado e decidiu ir para Caldas Novas, onde estava sendo construída a hidrelétrica de Corumbá. Essa obra funcionava 24 horas por dia. Um engenheiro cuidava do turno da manhã, mas o turno da noite estava sem engenheiro. Imediatamente, Marcelo Bahia escolheu trabalhar à noite, e algumas semanas depois, após reclamar que o trabalho era pouco, começou a trabalhar também na área comercial. Em 2002, após mostrar do que era capaz, Marcelo assumiu a presidência da construtora Odebrecht. Alguns anos depois, em 2008, chegou ao topo do conglomerado da família, a Odebrecht S.A., um grupo com 15 empresas. Com sua ambição, expandiu o grupo e consolidou a Braskem, a sexta maior empresa do mundo no setor de petroquímica. Enquanto a Odebrecht crescia exponencialmente, o envolvimento com a política se tornava cada vez maior. Em depoimentos, Marcelo afirmou que as doações e negociações com os políticos eram comuns na empresa há muitas décadas, e conforme a construtora crescia e se tornava importante na economia do país, a demanda de doações para campanhas políticas aumentava. É engraçado saber que a corrupção da Odebrecht não iniciou com Marcelo. Em um depoimento, ele diz que até a década de 1980, várias empresas faziam os pagamentos não contabilizados dentro dos canteiros de obras. A partir da década de 1990, se adotou um modelo que existe até hoje. As construtoras geram recursos que não são contabilizados e enviam para empresas offshores no exterior. O modelo evoluiu para gerar eficiência fiscal e não ter riscos fiscais. O que ninguém imaginava era que uma operação da Polícia Federal já investigava tudo e que em pouco tempo todo mundo acabaria sendo condenado. Essa operação se chamava Operação Lava Jato. Em 2015, Marcelo acabou sendo preso e condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por um esquema de corrupção descoberto na Petrobras pela Operação Lava Jato, que envolvia as principais empreiteiras do país, incluindo a Odebrecht. Ele foi considerado mandante dos crimes cometidos pela empreiteira Odebrecht, a qual foi acusado de pagar 108 milhões de reais e 35 milhões de dólares em propina para agentes da Petrobras. A Lava Jato condenou Marcelo pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com a Lava Jato, a Odebrecht foi à ruína, teve vários de seus principais executivos presos e suas linhas de financiamento foram interditadas, chegando a ter uma dívida de 110 bilhões de reais. As receitas da empresa passaram por forte queda e o grupo passou a vender várias empresas e, mesmo assim, não foi o suficiente para sair do vermelho. A empresa, que chegou a ter mais de 190 mil funcionários em 2013, reduziu seu quadro para 45 mil, entre trabalhadores diretos e indiretos, até que em 2019 entrou com o pedido de recuperação judicial. A Odebrecht, que entrou com o pedido de recuperação judicial em 2017, agora está de cara nova e também de nome novo. Hoje a empresa se chama Novo Honor e seu nome foi mudado com a intenção de deixar para trás todo o passado da empresa, especialmente as práticas de corrupção investigadas pela Lava Jato. Embora os donos sejam os mesmos, o grupo reformulou toda a liderança e está procurando soluções para os processos de recuperação judicial e as dívidas com valores superiores a 100 bilhões de reais. Hoje, Marcelo está em regime aberto e precisa se recolher aos fins de semana e prestar serviços comunitários. O empresário trava uma guerra judicial com seu pai, Emílio Odebrecht, e seu irmão Maurício. Preso em 2015, ficou em cana por dois anos e meio, em caráter preventivo, e em 2017 saiu da cadeia para cumprir pena em prisão domiciliar. Em 2022, o STF reduziu sua pena para sete anos e meio e, com isso, a partir do final de 2022, ele estará livre de qualquer restrição. Marcelo conseguiu o benefício porque atingiu a cláusula de desempenho que integrava seu acordo de delação com o Ministério Público Federal. A delação do executivo foi considerada efetiva pelos integrantes do órgão e a redução de pena foi concedida ao empresário. Marcelo foi o único entre os 77 executivos da Odebrecht que teve essa possibilidade prevista em sua delação. E aí, o que é que você me diz sobre o caso Odebrecht? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Se você quiser contribuir com o canal, para nos ajudar sempre a trazer novos vídeos, considere comprar um Valeu. É só você clicar aqui embaixo em Valeu e seguir as orientações. Agora, se você quiser aprender a como fazer uma renda extra na internet trabalhando como afiliado, é só clicar no link aqui embaixo e ir lá no meu perfil do Instagram. Agora, se você quiser criar um negócio sólido e lucrativo fazendo vídeos como esse aqui, é só você clicar no link que está aqui embaixo que você vai direto para uma aula, onde você vai descobrir como que você faz isso. Mas, caso você queira saber o que aconteceu com a Encol Engenharia, é só você clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que eu te encontro em alguns segundos. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!